Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Para o vídeo de hoje eu decidi trazer-vos uma tag, que é uma novidade aqui no canal e a tag que decidi trazer-vos é dos 50 factos sobre mim. Decidi trazer-vos esta tag porque o canal é recente e achei que era uma boa forma de vocês aí desse lado me começarem a conhecer um bocadinho melhor, portanto espero que se divirtam a conhecer um bocadinho mais sobre mim porque é aí o seu objetivo do vídeo, portanto sem mais demoras vamos começar o vídeo. Chamo-me Daniela e tenho 21 anos. Sou do Porto, mas estou praticamente a acabar a minha licenciatura em Coimbra e presto a estagiar em Lisboa. Odeio o vento, mas adoro chuva. Odeio a claridade quando acordo, portanto abrir a janela de repente ou acender o interruptor da luz é das piores coisas que me podem fazer, acreditem. Durante alguns anos já pratiquei tênis de mesa e dança. Tenho minha irmã mais nova com 14 anos. Eu até gosto de fazer exercício físico, mas correr para mim é das piores coisas que me podem fazer porque eu não tenho muita resistência e então custa-me imenso. Quer seja correr ao ar livre ou até mesmo na passadeira no ginásio, é mesmo o ato de correr em si é algo que não combina muito comigo. Quando estou nervosa, normalmente fico com um corcabludo bastante sensível e origina muita comichão e às vezes eu coço até fazer ferida. Falo alto e muito rápido. É algo que eu tenho tentado corrigir ao longo do tempo, mas nem sempre tem sido muito fácil. Confesso que a rapidez é mesmo o maior problema e eu até o volume consigo controlar, vá, depende. Mas a rapidez é mesmo algo que está a ser duro de ir diminuindo, vá, porque é algo que já acho que já é feitio e então tem sido um bocado difícil, confesso. Não lido muito bem com coisas que ultrapassem o meu controle. Detesto que me alterem os planos, portanto odeio imprevistos. Quando era pequena, mais ou menos aos 3, 4 anos, acho eu, a minha mãe pensava que eu ia ter problemas da fala porque eu não articulava muito bem as palavras, basicamente eu acho que não dizia mesmo nada com nada. Então ela achava que eu ia ter problemas da fala. Então na cabeça dela a solução foi levar-me à Santa Clara, que é uma santa que tem qualquer ligação então com a fala e com esse tipo de problemas. E facto é que eu comecei a falar e hoje falo pelos corcabuldos. Não sei se foi milagre ou simplesmente se deu tempo ao tempo, mas a verdade é que eu hoje sou uma pessoa que fala imenso e ela às vezes então de brincadeira diz mesmo que devia ter pensado duas vezes antes de me levar lá. É verdade. Considero-me uma pessoa extremamente comunicativa e adoro falar. As pessoas que me conhecem assim mais de perto sabem que isso é verdade, portanto é algo que eu não considero um defeito. Quase sempre dou no mínimo dois espirros. Mas basicamente se não der os dois seguidos dou um e passado segundos tenho que dar outros e se não der fica assim muito, não sei, não fico a sentir muito bem até dar o seguinte. Portanto no mínimo é sempre os dois espirros que eu dou. Gosto de ver séries mas não tenho muita paciência para as acompanhar regularmente e confesso que acho que nunca acabei nenhuma. É verdade. Detesto insetos e todos aqueles bichinhos saltitantes, aqueles tipo sardoniscas que saltam e que têm pele nua, tipo ras, odeio. Já fui a Roma e a várias cidades de Espanha. Adoro Natal e é das ocasiões festivas que eu mais gosto. Tenho 38 cassetes dos Teletubbies, nem mais nem menos, são exatamente 38 cassetes. Não ligo muito a perfumes. Não suporto pessoas que comem de boca aberta, cospem para o chão e arrotam. Claro que nós temos a necessidade de fazer isso tudo mas eu não suporto mesmo as pessoas que fazem isto em voz alta, sem pedir qualquer tipo de licença ou assim. Eu pelo menos não me sinto muito à vontade para fazer isto em público e portanto é normal que não gosto muito que as pessoas façam a minha beira. Sou péssima a desenhar, sou mesmo muito má. Não tenho clube mas quando era mais pequena sabia tudo sobre todos, os jogadores, os próximos jogos, onde é que os jogos eram, quantos pontos é que tinham mas agora não ligo mesmo nada e ainda bem que tenho em juízo. Tenho medo de envelhecer, não por questões estéticas mas sim por não conseguir imaginar vir a perder capacidades ao longo do tempo e a ter que depender de outras pessoas e a dar-lhes trabalho também. Ao contrário de muita gente, eu detesto estar sem fazer nada, para mim é mesmo das piores coisas porque sou muito agitada e então tenho que estar sempre a fazer alguma coisa. Adoro o cheiro a gasolina, verniz e diluente. Gosto de queijo e fiambre mas não gosto dos dois juntos. Por norma prefiro quantidade e qualidade, nomeadamente na roupa, o que não significa que as minhas peças de roupa não tenham mínima qualidade, pelo contrário, nada disso, apenas sou daquelas pessoas que gosta mais de variar e que é incapaz de dar 100€ para um par de calças ou assim e até porque também não tenho bolsa para isso. Mas o facto de preferir quantidade tem mesmo a ver com o facto de gostar de diversificar os meus looks e pronto, uma guarda-roupa e então sobretudo em roupa. Em maquilhagem eu tento procurar tudo aquilo que preciso mas sempre a preços acessíveis. Claro que numa ou noutra coisa eu procuro investir mais na qualidade mas depende muito dos produtos. Claramente deixo o cabelo secar ao natural porque ele tem algum volume que eu não gosto muito e então eu tento secar sempre com um secador. Sempre que me sinto gosto de encolher os dedos dos pés ou seja basicamente quando eu me sinto é este o movimento que eu faço aos dedos. Não sei mas é depositar algum peso assim. Não sei é mesmo encolher os dedos. E ainda bem que quando janto com a minha mãe temos a mesa porque é quando me sabe melhor sim é fazer isso quando estou a jantar ou a almoçar, quando estou a fazer qualquer tipo de refeições e ela passa-se completamente e então ainda bem que existe aquela superfície que impede ela de ver que eu estou a fazer aquilo aos dedos porque é mesmo um vício que eu tenho mas que não devem fazer porque pode tornar os dedos mais enrugados e mais feios é isso que ela me diz mas não vale a pena porque eu faço sempre. Não consigo adormecer se tiver os pés frios eu detesto mesmo ter os pés frios no inverno é uma coisa que eu não suporto mas ao mesmo tempo também não gosto muito de dormir com meias é mesmo se tiver os pés muito gelados. Embora não pareça aí na câmara e até se calhar para a surpresa de muitas pessoas que convivem comigo porque só dá mesmo para ver de perto e com a ajuda da maquilhagem também não se nota muito. Eu tenho sardas algumas assim aqui no rosto mas sobretudo nos lábios. Digam quem é que tem sardas nos lábios? Por amor de Deus eu tenho e são imensas tenho aqui em cima e também tenho algumas aqui em baixo e eu já fui mais ruiva na minha adolescência e acho que é daí que podem vir as minhas sardas não faço ideia porque os meus pais não têm sardas a minha irmã tem algumas pronto se calhar é isso mas pronto tenho sardas nos lábios. Comecei a usar óculos quando entrei para a faculdade porque comecei a ter dificuldades em ver ao longe nomeadamente quando me posicionava no fundo das salas e normalmente não consigo ler muito bem coisas que estão em fundos muito claros e então foi por isso que comecei a usar. Dentro de casa já tive um canário, um hamster, peixe e de momento tenho uma gata que é a Noah. Não gosto de roer as unhas mas adoro roer as cutículas e ainda bem que pus gel porque agora não sei por ter as unhas assim mais arranjadas e esse tipo de coisas não me puxa tanto para roer as peles mas normalmente eu tinha o truque de amolecer as peles assim na boca de uma forma muito sovezinha então quando elas estavam assim demolhadas entre aspas o que eu fazia era arrancá-las portanto um processo todo muito soft e que eu fazia muito tranquila da vida e depois ficava assim com estes vermelhões aqui portanto não sigam este exemplo. Tenho 1,57m portanto como podem imaginar sou gigante as pessoas tropeçam em mim só que não considero-me uma pessoa bastante dedicada e observadora sou um pouco impaciente quer dizer um pouco acho que é uma forma muito eufemizada de dizer a coisa eu sou mesmo muito impaciente eu fico com a cabeça em água não consigo esperar sou bastante ansiosa. Não gosto nem nunca gostei de dividir o quarto com a minha irmã é mesmo daquelas coisas que se eu pudesse mudar mudava não amanhã tinha mudado ontem porque não sei eu gosto muito ter o meu espaço então quando fui estar para fora foi das melhores coisas que podia me ter acontecido porque eu dou mesmo muito valor à minha privacidade e ao meu espaço porque lá está sou uma pessoa muito comunicativa mas também tenho aqueles momentos que preciso do meu espaço então é algo que às vezes me faz muita falta e pronto. Detesto rotinas, não sei nadar, nado mesmo a cão assim porque não sei nadar de outra forma. Choro com bastante facilidade é algo que gostava de mudar em mim mas ao mesmo tempo não me imagino de outra forma porque é algo muito libertador para mim eu sei que quando o faço fico bastante aliviada. Há pessoas que gostam de falar isso mas eu tenho aquele momento em que choro e deito tudo cá para fora e depois parece que até já nem se passou nada. É mesmo assim, é mesmo feitio e portanto é uma coisa que eu às vezes fico... podia não ser assim mas ao mesmo tempo sinto que é algo que me faz mesmo muito bem. Rachei a cabeça no infantário quando decidi andar a passar debaixo do baloiço enquanto esperava pela minha vez e então lá para o meio desse passeio decidi levantar a cabeça e então bati com ela no ferro debaixo do baloiço e então rachei a cabeça. Agora uso gel mas quando não usava das coisas que mais me irritava ter que fazer era esperar que as unhas ficassem. Não tinha mesmo paciência lá está porque sou muito pouco impaciente como vocês estão a ver. Adoro passear no shopping e aquilo que eu gosto de fazer é primeiro visitar as lojas todas e depois sim apressar aquele tipo de coisas que eu ando à procura e depois então aí decidir onde é que vou comprar. Gostava de saber costurar e tocar piano. Estou bastante ansiosa e então ando sempre a cismar porque também sou muito cismenta e então ando sempre e nunca mais e eu quero que chegue não sei o que eu quero fazer isto não sei o que então fico sempre... sou sempre assim muito agitada e enquanto não consigo aquilo ou enquanto não chega aquele momento que eu estou à espera, fico assim naquele estado de ansiedade extrema. Quando eu era adolescente eu via wrestling e então um dia tive a maravilhosa ideia de subir a uma cadeira para tentar imitar um lutador qualquer e aquilo não correu muito bem. Eu basicamente caí e quase parti o maxilar. Foi mesmo muito mau. Eu senti aqui uma dor que ainda hoje eu não consigo descrever aquela dor. Foi mesmo qualquer coisa e eu não sei mesmo como é que não parti o maxilar. A cor do meu cabelo apanhando sol muda mesmo com bastante facilidade. Eu tanto fico com nuances mais loiras como nuances mais ruivas e então na minha adolescência entre os 15 e os 18 isso ficava mesmo muito marcado. Sou consumidora compulsiva e eu adoro fazer compras. É mesmo um dos maiores vícios que eu tenho. Não é que gosto de comprar coisas muito caras e comprar tudo que me aparece à frente. Nada disso. Apenas tipo, crio sempre necessidades, é verdade, mas também para descobrir tento sempre procurar coisas acessíveis e sou uma caça-pechistas autêntica, estou sempre atrás de promoções e tudo mais. Mas também quando decido que tenho mesmo de poupar, eu poupo. Só que lá está, perco a cabeça muito facilmente. Mas ainda bem que não tenho muita tendência a ir pagar as coisas muito caras e tal. Então a coisa ainda se vai segurando. Duas das coisas que eu gostava de mudar em mim eram o nariz e a voz. Ou seja, gostava primeiro de ter um nariz mais pequeno porque ele de facto é um bocado comprido. E em relação à voz, gostava de ter uma voz, não sei, mais feminina se calhar desde pequena que eu acho que tenho uma voz de homem. Portanto, era uma das coisas que gostava de mudar. Temos a primeira tag do canal respondida. Eu espero mesmo que tenham gostado de me conhecer um bocadinho melhor. Se tiverem alguma coisa em comum ou se se identificarem com alguma coisa que eu disse em relação a mim, não hesitem em deixar nos comentários. Eu terei todo o gosto em saber aquilo que afinal de contas nós partilhamos. E não se esqueçam também de participar ainda no sorteio que está a decorrer no meu Facebook para a Expo Cosmética. Agarrem mesmo essa oportunidade porque vale a pena. E pronto, por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau!